Quantas vezes você se perguntou por que as coisas não dão certo pra mim? Por que eu sempre chego tarde e perco as melhores oportunidades? Por que eu só atraio pessoas irritantes, insuportáveis que pegam no meu pé? Por que a vida é tão difícil e tão injusta comigo? Por que o mundo tá desse jeito e Deus não faz nada pra mudar tudo isso? Por que? Por que? Porque tantos porquês sem resposta existem aí na sua vida, né? Vamos entender o porquê de tudo isso? Vamos entender onde é que tá a resposta? Vamos entender o que você pode fazer pra mudar tudo isso? Vamos descobrir a partir de agora onde é que tá a resposta? Onde é que tá a solução pra esses porquês aí que você tem dentro de você? Vamos dar a pergunta pra que a resposta chegue assim, ó, no estalar de dedos, num passe de mágica? Gente, quero compartilhar uma história real que eu recebi, que eu achei extraordinária, fantástica E nessa história tá a resposta pra essas perguntas aí que você está se fazendo Alguns anos atrás, fiquei preso num ônibus na cidade de Nova York durante a hora do rush Estava um congestionamento danado, o tráfego mal se movia O ônibus estava cheio de pessoas frias, cansadas e profundamente irritadas Umas com as outras, insatisfeitas com o próprio mundo Dois homens discutiam sobre um empurrão que talvez nem tenha sido intencional Cuidado aí, você me empurrou Foi sem querer, não tá vendo que o ônibus está lotado Não foi não, sai pra lá, sai de perto de mim Uma mulher grávida entrou no ônibus e ninguém lhe ofereceu um assento A raiva pairava no ar Nenhum gesto de bondade poderia ser encontrado ali De repente, quando o ônibus se aproximava da sétima avenida O motorista pegou o interfone Gente, disse ele, eu sei que vocês tiveram um dia difícil E estão se sentindo frustrados Eu não tenho como fazer parar de chover Eu não posso fazer o tempo melhorar Nem posso fazer o trânsito andar Mas tem uma coisa sim que eu posso fazer Quando cada um de vocês for desembarcar Eu vou estender minha mão E eu peço que vocês coloquem todos os seus problemas aqui, ó Na palma da minha mão, combinado? Não levem seus problemas para casa Não levem seus problemas para suas famílias essa noite Apenas deixe-os, todos eles, aqui, ó Na palma da minha mão No meu trajeto tem o rio Hudson E quando eu passar por ele mais tarde Eu vou abrir a janela do ônibus E jogar por ela Todos os problemas de todos vocês Nas águas dele E tudo irá embora As palavras daquele motorista fizeram algo mágico acontecer De repente, todos naquele ônibus estavam rindo E no rosto de cada passageiro E no rosto de cada passageiro dava para ver um brilho de surpresa e de felicidade Pessoas que a mais de uma hora fingiam não perceber a existência das outras Magicamente estavam se olhando e sorrindo umas para as outras Como que dizendo Será? Será que esse cara está mesmo falando sério? E sim, ele estava falando muito sério Na próxima parada, conforme prometido O motorista estendeu a mão Com a palma voltada para cima e esperou Um por um, todos os passageiros que desciam do ônibus Colocavam suas mãos sobre as mãos dele E faziam o gesto de deixar algo cair Algumas pessoas riram enquanto faziam isso Outras choravam e riam ao mesmo tempo E assim, o motorista foi repetindo o adorável gesto Em cada parada, por todo o trajeto Até chegar ao rio Hudson Essa experiência me fez pensar tanto em tantas coisas Nem sempre as coisas acontecem como a gente planejou Às vezes você tem um dia ruim Às vezes esse dia ruim dura vários anos Você tenta, tenta e tenta Mas nada parece dar certo Você perde emprego Você perde dinheiro Você perde amigos Até que um dia Você chega até a perder a fé e o amor Você vê tantas coisas horríveis Acontecendo no mundo O rádio, a TV Só divulgam notícias ruins E você vai ficando com medo Você vai se fechando Você vai desconfiando de tudo e de todos Você vai se isolando cada dia a mais Tem hora que a vida fica tão escura Que você não enxerga a saída Você não vê a solução Você quer a luz Você busca a luz Mas você não faz a menor ideia de onde a luz está Já parou pra pensar que a luz pode estar aí, ó Em você? E se você for a luz? E se você for o grande holofote Que ilumina e dissipa toda escuridão que existe no mundo Você já pensou nisso? É exatamente isso Que aquele motorista de ônibus amorosamente nos ensinou Que qualquer um pode ser luz Em qualquer lugar Em qualquer momento A todo momento Aquele cara não era um especialista em desenvolvimento humano, não Ele não era um líder espiritual, não Ele nem era um influenciador experiente nas redes sociais Aquele homem era simplesmente um motorista de ônibus Um dos trabalhadores mais invisíveis da sociedade Só que ele se conectou com um poder grandioso Que habita nele O poder de Deus O poder do amor E ele usou esse poder para ajudar todos Que estavam naquele dia Dentro do ônibus que ele dirigia Então, quando a vida parecer sombria Quando você se sentir impotente diante das dificuldades do mundo Lembra desse motorista E pergunta pra você O que eu posso fazer agora para ser a luz? O que eu posso fazer agora para ser a luz? Eu posso sim influenciar positivamente todas as pessoas com as quais eu encontrar Mesmo que a gente nunca se fale Mesmo que eu não saiba como elas se chamam Não importa quem você é Não importa onde você está Mesmo que você se sinta insignificante E impotente Mesmo que a situação que você está vivendo Pareça impossível de solucionar Eu acredito Que você pode iluminar o seu mundo Na verdade, eu acredito Que essa é a única maneira pela qual o mundo será iluminado Um brilhante ato de acolhimento e amor de cada vez Até chegar ao rio Gente, não é fantástica essa história, essa reflexão? Eu trouxe pra você Porque esse é o convite pra que a partir de hoje Diante de todas as dificuldades que você experienciar na sua vida No seu trabalho, na sua casa, nos seus relacionamentos Nas dificuldades que você encontra pelo trânsito Nas dificuldades que você tem com aquela pessoa que irrita você Olha pra você E se pergunta O que eu posso fazer agora Para ser a luz Você é a luz Porque você é deusinha e deusinha Vivendo uma experiência humana A luz está em você Porque Deus está dentro de você Deus está pulsando dentro de você Tentando fazer você perceber Fazer você acordar de uma vez por todas Pra essa verdade Pra você reconhecer Pra você perceber o quanto você é poderosa, poderoso O quanto você tem em você o poder Pra mudar o seu mundo A sua vida E o mundo à sua volta Porque você pode sim Influenciar positivamente A vida de todas as pessoas Com as quais você cruza todos os dias Você pode influenciar positivamente Seu ambiente de trabalho A sua família Todos os lugares O supermercado onde você faz compra A padaria onde você vai comprar O pão O leite Todos os lugares Cada pessoa com a qual você encontrar No trânsito Cada pessoa que está vendendo bala Que está vendendo flores A pessoa que está pedindo ajuda Aquela pessoa Que está totalmente perdida Desamparada Quantas pessoas estão perdidas pelo mundo Você não deve brigar com ninguém Não deve bater de frente com ninguém Você deve sim Diante de toda dificuldade Olhar pra você E se perguntar O que eu posso fazer agora Para ser a luz Faça essa pergunta O que eu posso fazer agora Para ser a luz Diante dessa dificuldade Quando você faz essa pergunta Como você é deusinha e deusinha Como a inteligência de Deus Essa inteligência que criou tudo E é onipresente E ela anseia Ela deseja Que você se alinhe cada vez mais Com o amor que você é E essa inteligência vai inspirar você Quando você fizer essa pergunta Quanto mais você se perguntar isso O que eu posso fazer agora Para ser a luz Mais luz você será Mais ideias brilhantes você terá Assim como o motorista Daquele ônibus teve Aquela ideia Naquele dia Naquele trânsito Naquele ônibus lotado de pessoas Enraivecidas Totalmente desalinhadas Do amor e de Deus Aquele motorista Reconectou as pessoas Gente A primeira vez que eu li Essa mensagem Eu chorei Ela é profunda Emocionante E inspiradora Todos nós Podemos ser luz Em qualquer lugar Aquele motorista Transformou a vida De todas as pessoas Naquele ônibus Gente Não foi mágico Não foi mágico O que ele fez E eu vejo Muitas mágicas Acontecendo Muitas pessoas Se transformando em luz Através da limpeza Da cura Das memórias inconscientes Dos programas sabotadores Que existem Na mente inconsciente Delas E talvez você seja Uma dessas pessoas Deuzinha Deuzinha Que está praticando O roponopono mágico Que está limpando O programa sabotador Que faz você sentir raiva Que faz você se sentir impotente Que faz você se sentir insatisfeita Revoltada Revoltado Com medo Memórias Tudo que você viveu Tudo que você viveu Que a sua mente inconsciente gravou Que é 95% de você Que está sabotando a sua vida Que está fazendo você sentir Num beco sem saída Que não deixa você ver a luz Que não deixa você ver a luz Que você é E trazer essa luz à tona Quando você faz o roponopono mágico Para você especialmente A 108 repetições Todos os dias Com disciplina Você se torna um grande holofote Que ilumina a sua vida E a vida de todas as pessoas Com as quais você encontrar Durante o seu caminho Durante o trajeto Até chegar no Rio Hudson Né? Como esse motorista Fantasticamente Olha que ideia Né? Ele teve Que ideia Que com certeza Veio de Deus Que habita nele Que ideia amorosa Que ideia mágica Né gente? E eu quero compartilhar Com você Algumas pessoas Que tem praticado O roponopono mágico E que tem acendido A luz Tem trazido Tem acendido O grande holofote Na vida delas E além de transformar A vida delas Tem ajudado A transformar a vida De todas as pessoas Que convivem com elas Olha só o que a Vera Escreveu pra mim Bete Abençoada O meu noivo Sofria demais Sofria muito Com toque A mais De 18 anos Atrapalhava demais No trabalho dele As pessoas achavam Ele muito estranho E durante 18 anos Ele tentou terapia Tentou medicação Fez de tudo E nada Funcionou Até que um dia Comecei a fazer O roponopono mágico Todos os dias Diariamente Para ele Repetindo A 108 vezes Júnior Curado Feliz E abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Júnior Curado Feliz E abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Bete Em menos de dois meses Todos os sintomas De toque No júnior Desapareceram E hoje Ele é uma pessoa Tão incrível Tão diferente Tanto na vida Quanto no trabalho Gratidão 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 Bete Por todos os ensinamentos Não é lindo Gente Olha o que aconteceu Com a Bruna Bete Prática do Rouponopono Mágico Bete O meu sonho É que você fale Bruna Abençoada Sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Bruna Glória Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Bete Gratidão Por tudo Aí Bruna Desejo realizado Olha gente O que aconteceu Com a Jane Bete Eu tenho tantos testemunhos Para contar Para você Eu sou empregada Doméstica E consegui Comprar O meu apartamento E o meu filho Bete Está em Portugal Tudo Todas essas conquistas Fazendo Rouponopono Mágico Eu não fico Sem dinheiro Um dia Da minha vida Vida Me surpreenda Gente Que lindo Jane Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Jane Tem muitas coisas lindas Chegando aí Para você lembrar Que você é uma deusinha E você pode tudo Você acendeu A luz dentro de você Iluminou a sua vida Iluminou a vida do seu filho Vai iluminar a vida De um monte De gente Como Eu posso Ser luz Agora Como Eu posso Ser luz Agora Gente Olha o que a Cíntia Escreveu para mim Bete Com três dias Que eu estava fazendo Rouponopono Mágico Para o dinheiro Recebi uma proposta Para vender um instrumento Meu Que estava encostado E que eu já havia Tentado vender Várias vezes E não conseguia De jeito nenhum Consegui vender Bete Por mil e quinhentos reais E me ajudou tanto Num momento Que eu estava precisando Gratidão Olha que legal Gente A Cíntia fazia O Rouponopono Mágico Para ela Sempre Primeiro do dia Cíntia Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo E começou a fazer Para limpar A programação Que estava sabotando Ela De atrair o dinheiro Para a vida dela E o dinheiro Veio através da venda De um instrumento Que estava encalhado Estava encostado Ela não dava vida Para ele Nem conseguia vender Fazendo dinheiro Abençoado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo O que aconteceu Apareceu Uma compra Para aquele instrumento Gente Não é incrível E o último de hoje Que eu quero compartilhar Com você É uma mensagem Muito linda Incrível Uma transformação Holofote Uma luz intensa Que acendeu Na vida Da Lucineide Através da prática Do Rouponopono Mágico Ouve isso Gente Bete Eu estou tão feliz E agradecida Por ter conhecido você Aconteceram tantas coisas Maravilhosas Na minha vida Eu estava com depressão Eu perdi meu emprego Perdi meu namorado Fiquei muito doente Sem conseguir dormir Até que um dia A Adriane Do Café Quântico Me falou Do Rouponopono Indicou O seu canal Indicou Seus vídeos Foi aí Bete Que a minha vida Mudou completamente Voltei com o meu namorado Consegui um emprego E a minha autoestima Melhorou Bete Ela voltou Com tudo Eu queria muito Trabalhar na prefeitura Porque eu sou professora E eu queria trabalhar menos E ganhar mais Sabe Aí fiz a técnica 33 vezes 3 Hoje Eu estou tão feliz E agradecida Porque eu sou professora Contratada Da prefeitura Hoje Eu estou tão feliz E agradecida Porque eu sou professora Contratada Da prefeitura Fui lá Fiz a inscrição Para ser contratada E não demorou muito Fui chamada Era para ser meu Bete Porque muitas professoras Não estavam Com todos os documentos Certos E por incrível que pareça O meu também não estava Mas eu fui fazendo Rouponopono mágico Confiante E determinei Que isso não seria motivo Para eu não conseguir Meu emprego Abençoado E bem remunerado Sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo Meu emprego Abençoado E bem remunerado Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo E quando me chamaram Para verificar Meus documentos A atendente disse Que iria me dar Uma nova chance De eu voltar No dia seguinte Com um documento Em ordem E o meu contrato Estaria pronto Faltando apenas Eu assinar Ela disse Que eu só precisaria Chegar bem cedo Para assinar o contrato Porque eu já começaria A trabalhar Naquele dia mesmo Bete Eu estou trabalhando Eu estou tão feliz E tão agradecida Porque mais uma vez O Rouponopono mágico Foi infalível Na minha vida Eu agradeço Bete Todos os dias Vida me surpreenda Bete A minha amiga falou Que foi a minha confiança Que fez tudo dar certo Eu falo de você Para todo mundo A minha sobrinha De nove anos Acorda Abra a janela E grita Vida Me surpreenda Gente Não é incrível Lucineide Abençoada Eu sinto muito Por favor Me perdoa Sou grata Eu te amo E eu concordo Com a sua amiga Sim Foi a sua confiança A sua fé A sua certeza Que fez tudo dar certo E você só conseguiu Essa certeza Essa confiança Porque Praticando Rouponopono mágico Os sabotadores Que geram medo Que geram insegurança Que falam pra você Que você não vai conseguir Que você não pode Que tem muita gente Concorrendo com você Que não vai dar certo não Os programas Que tem lá Informação Que roda Na sua mente inconsciente Que tenta sabotar você Que tenta fazer você Acreditar Que você não pode Que você é incapaz Que não é pra você Que você não vai conseguir não Que você não vai realizar Seu sonho não Rouponopono mágico Ele vai lá E magicamente limpa Essa informação Transmuta Em amor Traz a tona A luz que você tem Deus Que habita em você Acende aquele holofote E faz você Conseguir enxergar O quanto você pode O quanto você é poderosa O quanto você é poderoso E pode tudo Gente não é fantástico O que aconteceu Com a Lucy Neide E com todas Essas deusinhas E com muitos Milhares de deusinhos Também Se você parar Se você dedicar Um tempinho Pra ler os comentários Em cada vídeo Você vai se inspirar demais Você vai ver Quantas pessoas Estão sendo luz Na própria vida E estão sendo luz Na vida De tantas pessoas E você Você quer ser luz Na sua vida Vamos acender Essa luz Vamos acender Esse holofote Pra iluminar Sua vida Não vai bater boca Não vai xingar Não vai brigar Não vai discutir O que eu posso fazer agora Para ser a luz Faça o roponopono mágico Você vai receber a resposta A luz vai vir Seja a luz Não seja a escuridão Na vida de ninguém Muito menos na sua Seja a luz Na sua vida E na vida E na vida de todos Que você encontrar Você pode mudar o mundo Vamos embora Vamos mudar Vamos fazer a mágica acontecer Vamos juntar forças Pra mudar esse mundão Maravilhoso e abençoado de Deus Vamos trazer Deus à tona E fazer a luz brilhar Em cada um Dos quatro cantos do mundo Bora lá Um beijo Lembra que eu amo muito você E até sempre Tchau, tchau